Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em primeiro lugar, agradecer aos membros dessa comissão, que estão aqui hoje participando dessa audiência pública, a deputada Dirce, os deputados Felipe Estevam, Fernando Kreling, Jair Mioto, Neudir Sareta e também o deputado Sérgio Mota. Senhoras e senhores convidados, autoridades, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a essa audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse debate é uma proposição de minha autoria, mas com aprovação de todos os colegas dessa comissão. E o que nos reúne aqui hoje é a busca de alternativas para conter uma das mais graves sequelas da pandemia da Covid-19 e contra a qual precisamos nos unir. Aliás, unir todos os esforços. A evasão escolar no nosso Estado. O objetivo dessa audiência pública é identificar o tamanho desse problema para que nós possamos definir possíveis ações de enfrentamento. Todas as instituições que estão aqui representadas já estão trabalhando para recuperar essas crianças e adolescentes que abandonaram a escola durante a pandemia. Mas eu acredito que, unidos, nós teremos melhores chances de conseguir um resultado mais efetivo no resgate desses estudantes. E, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu propus essa audiência porque acredito que é urgente traçarmos um diagnóstico da evasão escolar provocada pela pandemia nas redes públicas do ensino de Santa Catarina. Nós temos que saber, além de quantas crianças estão fora das escolas, onde essas crianças estão, quais as séries delas e quais os motivos que as fizeram se afastar da escola. Essas informações poderão nos dar um embasamento para definirmos quais as estratégias são mais adequadas para resgatar todas as crianças e adolescentes que estão fora das salas de aula e para tornar essa busca ativa mais eficiente e duradoura. Certamente todos aqui também entendem a educação como uma das ferramentas mais importantes de inclusão social, que vai além de um direito constitucional de toda criança e adolescente. Somente pela educação, muitas crianças e adolescentes do nosso Estado e do nosso país terão a chance de mudar a realidade de suas vidas. Garantir a oportunidade para que tenham acesso a um futuro melhor é uma obrigação de toda a sociedade. Na obra Educação, um tesouro a descobrir, elaborada para a Unesco há cerca de 20 anos, o diretor da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, Jacques Delors, referiu-se à educação como um bem indispensável na tentativa de alcançar os ideais de paz, liberdade e justiça social. Nesse relatório, a educação foi considerada não como um milagre ou magia, mas a melhor maneira de propiciar uma atmosfera de melhorias para toda a humanidade. E mesmo passadas duas décadas desse estudo, ele segue muito atual, e segue muito atual também a ideia de a educação ser um bem indispensável, capaz de melhorar o mundo em que vivemos, pela transformação das pessoas e da vida de cada indivíduo. E, por essa perspectiva, é muito triste quando nos deparamos com a realidade relatada aqui pelo doutor João Luiz Bottega, coordenador do Centro Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público, de que somente nesse ano foi constatada a evasão de em torno de 18 mil alunos da rede pública de ensino. O Ministério Público, por meio do programa Apoia, conseguiu resgatar em torno de 8 mil estudantes, números que eu espero que, inclusive, tenha sido ampliado, porque isso eu ouvi há mais ou menos um mês, eu acho que é isso, doutor João. Depois ele vai falar sobre esse assunto. E esse levantamento trazido por ele reflete um problema que está sendo constatado em todo o país. De acordo com o IBGE, ainda em outubro de 2020, cerca de 1 milhão e 380 mil alunos, de 6 a 17 anos, e isso eu quero aqui reforçar, de 6 a 17 anos, deixaram de frequentar as aulas presenciais ou à distância no Brasil. E outras 4 milhões, mesmo matriculadas, não receberam nenhuma atividade escolar, num total de 5 milhões e 500 mil crianças e adolescentes sem acesso à educação. Mesmo se tratando de uma amostragem, esses números correspondem a uma evasão de 3,8% dos estudantes matriculados, quase o dobro de 2019, antes da pandemia, quando o índice de evasão foi de 2%. Significa que, antes da pandemia, nós tínhamos, o que já é muito, 1 milhão e 700 mil jovens em idade escolar fora das salas de aula, número que disparou para mais de 5 milhões com a pandemia. A questão da evasão escolar evidencia o drama vivido por muitas famílias, porque, na minha opinião, um contingente tão grande de alunos fora das aulas tem causas muito além do desinteresse pelos estudos. Penso que muitos estudantes, especialmente os adolescentes, trocaram o estudo pelo trabalho, porque precisam ajudar no sustento da família ou estão em casa cuidando de irmãos menores para que os pais e mães possam sair para trabalhar. Mas, independentemente das causas, os dados são extremamente alarmantes. O que tínhamos antes da pandemia era uma maior evasão entre os adolescentes, no ensino médio. Agora, nós temos crianças entre 4 e 12 anos sem frequentar a escola. E isso é inconcebível e é gravíssimo. Podem ser vários os fatores, como esses que eu falei, e certamente também pela dificuldade de acompanhamento das aulas online, porque sabemos que a tecnologia e a internet ainda não estão disponíveis da mesma forma para todos. Enfim, as motivações para a evasão têm causas diversas, e isso exige diferentes respostas do poder público. Os efeitos da pandemia na área da educação são muitos e representam um desafio intersetorial. Além da evasão, há outros prejuízos sociais causados aos estudantes pela pandemia e o distanciamento social, como o aumento também da violência contra crianças e adolescentes, distúrbios psicológicos, emocionais e muitos prejuízos na aprendizagem. Na linha de estudos que estimam o impacto da pandemia, tem um relatório do Banco Mundial que prevê uma piora na capacidade de leitura e compreensão de textos pelos estudantes. Crianças com a idade de estar no quinto ano do ensino fundamental, mas que não conseguem entender um texto simples. É um exemplo que mostra que os desafios vão muito além e que será preciso que se lance mão de estratégias de combate à evasão escolar de forma mais intensa, da mesma forma que são necessárias ações intersetoriais para o atendimento aos alunos e suas famílias para que possam ser recuperadas as lacunas deixadas pela pandemia. Como fazer? É o que vamos tentar discutir hoje. Eu tenho defendido pelo menos duas iniciativas que eu considero extremamente importantes nesse momento. A realização de uma grande campanha de conscientização por parte do Estado e parceiros para mobilizar toda a sociedade sobre a importância das crianças estarem na escola, para que todos entendam que crianças e adolescentes são responsabilidade não apenas dos pais, mas de toda a sociedade. Elas são o futuro e, se não tiverem acesso ao direito básico da educação, definham intelectualmente e, o mais importante, perdem a oportunidade de um futuro. E isso não é um problema individual, afeta todos nós, porque afeta o futuro do nosso país. Outra ação que eu também defendo é a definição de uma política pública de apoio financeiro às famílias em vulnerabilidade social, que, por conta da pandemia, optaram por tirar seus filhos da escola para ajudar no sustento da casa, para cuidar de irmãos menores, enquanto os pais estivessem ausentes ou por outras razões. A gente sabe que a pandemia não afetou somente a saúde da população, afetou também as finanças de milhões de famílias. E uma pesquisa recente divulgada pelo IBGE mostrou que o desemprego formal no Brasil ficou em quase 14,7% entre fevereiro e abril desse ano, totalizando quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Portanto, me parece razoável pensarmos em garantia de apoio financeiro aos mais vulneráveis, se esta for uma medida de estímulo aos pais e mães para enviarem seus filhos de volta para as escolas. São ideias que precisam ser complementadas, mas que podem ser alternativas para estimular o retorno desses alunos às aulas. E eu tenho esperança de que nossos esforços trarão resultados positivos, porque estamos dando um passo muito importante de nos unirmos para conter e reverter a evasão escolar. Por isso, obrigada a todos e a todas pela parceria e o comprometimento. Faço lembrar que o nosso evento também aqui está sendo transmitido pela TVA e pelo YouTube da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E, em nome dela também, eu agradeço a participação de todos vocês e desejo que tenhamos uma audiência pública muito produtiva. Eu vou passar agora mais ou menos como é que a gente pensou em fazer aqui. Seria, em princípio, cada representante se manifestaria em torno de sete minutos. E teremos aqui, então, o representante do Ministério Público, que é o doutor João Luiz Carlos Bottega, que tem informações muito importantes, dados muito importantes para nos passar. Também representando o Tribunal de Contas, o doutor Gerson da Silva Sica. Também em sete minutos, também passando aí, tem dados muito importantes para nos passar, para compartilhar com a sociedade catarinense. representando a Secretaria da Educação, a Gerente de Gestão e Educação Fundamental, Paula Cabral. Representando a Comissão de Educação e Cultura e Desporto da Assembleia, a deputada Luciane Carminati. Representando a FECAM, a consultora em Educação, Elisiane Venzitana, mas que fará uma fala inicial e cederá seu tempo de fala a dois secretários municipais de educação para contextualização de casos concretos. Vai ser o Maurício da Silva, diretor e presidente da Fundação Municipal de Educação, do município de Tubarão. E o Jorge Luiz Buerger, secretário de Educação de Pomerode. E, finalmente, também representando a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação Undime, a presidente Patrícia Lueders e a assessora pedagógica Sônia Fachini, também em sete minutos. Depois, os deputados também podem se manifestar em até três minutos. e depois teremos um tempo também para perguntas e manifestações de quem mais estiver participando. Então, de imediato, já passo a palavra para o doutor João Bottega, para que ele faça as suas considerações e possa compartilhar conosco as suas informações. Muito obrigada. Boa tarde, doutor João. Já lhe passo imediatamente a palavra. Obrigado, deputada. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Queria cumprimentar a senhora, parabenizá-la pela iniciativa de toda a comissão, das comissões da criança e do adolescente, a comissão da educação, cumprimentar os demais deputados e deputadas que nos acompanham, cumprimentar os meus companheiros de mesa virtual aqui também. É sempre bom estar com todos, né? As pessoas estão comprometidas no que diz respeito à garantia da educação de qualidade em Santa Catarina. Eu queria primeiro começar falando que, apesar de agravada pela pandemia, a evasão escolar, o abandono escolar é um problema histórico no país. Prova disso é que o programa Apoia já possui mais de 20 anos de história e um problema que também é crônico no país, no sentido de que... Vocês estão me ouvindo? Acho que travou a minha imagem aqui. Está indo? Aqui está ok. Estou lhe ouvindo. Ah, desculpa. Travou a minha imagem aqui, então eu vou seguir adiante. Não, está bem. Está ótimo. Está bom. Obrigado. Então, como eu falava, é um problema histórico, né? O Programa Apoia já tem mais de 20 anos de história aí para provar, né? Que é um problema que assola a sociedade brasileira desde sempre, né? E um problema crônico, né? Em todo o país, em Santa Catarina não é diferente disso, né? E trata-se, então, de um problema que é estrutural e, por isso, deve ser respondido e enfrentado estruturalmente, não apenas de forma paliativa, pontual ou individual. Embora a política pública da educação seja aquela mais importante nessa discussão, quando a gente discute abandono e evasão escolar, é certo que a educação sozinha não consegue, não conseguirá vencer esse imenso desafio que se apresenta. Como bem disse a deputada Marlene na sua abertura, nós precisamos de um trabalho intersetorial, multidisciplinar, unindo saúde, educação, assistência social, ministério público, sistema de justiça como um todo, os conselhos tutelares, para que a gente possa buscar, então, os caminhos possíveis para o enfrentamento dessa mazela social. Precisamos, e concordo, deputada Marlene, precisamos fazer, de fato, esse movimento, né? Esse grande movimento com a sociedade e com as famílias, esclarecendo que a escola é, de fato, os nossos números provam isso, né? É um espaço seguro para as nossas crianças e adolescentes e que, por melhor que seja o ensino remoto, o contato presencial, pessoal, entre professor e aluno, ele é insubstituível. Precisamos lembrar também que matrícula e frequência nos estabelecimentos de ensino continua sendo obrigatória no país, né? Apesar das flexibilizações da pandemia, a matrícula e frequência, ela continua sendo obrigatória, sob pena de as famílias, né? De os pais, os guardiões, incidirem numa multa prevista no artigo 249 do Estatuto da Criança e Adolescente, que vai de 3 a 20 salários mínimos, inclusive nos casos mais graves, até o cometimento, né, eventual do crime de abandono intelectual. Mas o nosso objetivo, né, penso eu, nós não podemos buscar apenas a culpabilização das famílias ou dos próprios adolescentes para um problema que é estrutural, que é grave, que é crônico, né, e que reflete falhas do próprio Estado, quando eu digo Estado, falo lato senso aqui, não apenas do Poder Executivo Estadual, na execução das políticas públicas. Então, como a proposta dessa audiência é buscar propostas efetivas para o combate à evasão e ao abandono escolar, eu vou, né, buscar, então, indicar algumas sugestões pragmáticas, né, à luz do que nós temos estudado e discutido e trabalhado junto aqui com todos esses parceiros que estão nessa audiência pública para enfrentar esse grave problema. No campo da educação, né, eu penso que é fundamental que nós resgatemos e temos trabalhado isso junto com o Tribunal de Contas, junto com todos os demais parceiros, né, resgatar a importância dos planos municipais de educação. Em especial, claro, todo plano, ele é fundamental, né, ele é importantíssimo, mas eu trago aqui a meta 6, que trata da educação em tempo integral, que permitiria, então, os alunos permanecerem mais tempo na escola, e a meta 11, que trata da educação profissional, sobretudo para aqueles jovens já do ensino médio. Outra iniciativa, né, a implementação de estratégias de busca ativa em todas as redes de ensino. Então, os municípios e o Estado, obviamente, eles têm autonomia, os sistemas de ensino têm autonomia para implementar estratégias próprias, mas essa autonomia não significa que está legitimado não fazer, né, a ausência de movimentação. Então, é fundamental, né, que todas as redes busquem, então, a implementação dessas estratégias de busca ativa, por exemplo, por meio do programa Busca Ativa Escolar do Unicef, né, que é um programa complementar ao Apoia, como nós tratamos, inclusive, recentemente, numa live juntamente com a Undine, né. É fundamental que nós realizemos a avaliação diagnóstica, implementemos estratégias de reforço de aprendizagem no contraturno escolar para todos os alunos que precisem, porque nós estamos lidando com aqueles que não retornaram, mas também vamos lidar com aqueles que retornam, não aprenderam o que deveriam aprender durante a pandemia, durante o ensino remoto, e vão acabar se desligando da escola com o passar do tempo. Outra estratégia importante é o fortalecimento do programa Apoia, que já foi mencionado, conhecido de todos aqui, e os dados nos mostram, né, da importância desse programa aqui em Santa Catarina, reforçando, então, a obrigatoriedade do uso do Apoia, reforçando a importância das escolas, os conselhos tutelares, as promotorias de justiça estarem atentos ao sistema informatizado, né, para evitar que os registros fiquem desatualizados, fiquem em atraso. Podemos buscar também, temos feito esse movimento, atualizar a própria plataforma online que temos disponível, com a utilização de inteligência artificial e métodos preditivos, como já é feito em outros estados. Inclusive, a própria Assembleia Legislativa pode contribuir com a gente nesse propósito, né. E, por fim, ainda no campo da educação, a construção de políticas públicas voltadas à manutenção dos alunos em sala de aula, ou resgate desses que não retornaram, e aí, né, a deputada já mencionou, temos a estratégia aí de bolsas, né, a proposta aí encaminhada pela deputada Carminati também, temos discutido isso com a Secretaria de Estado da Educação, os municípios podem implementar também estratégias nesse sentido, né. Alguns estados têm avançado, e algumas redes também municipais no sentido de contratação de mais profissionais para dar o apoio às escolas, para fazer esse processo de buscativa, porque muitas vezes a direção, o assistente pedagógico fica sobrecarregado com tantas demandas, e não consegue fazer essa buscativa de ir de casa em casa, de conversar com o pai, com a mãe, fazer esse esclarecimento, né. Falei, já estou encerrando, deputado, que o tempo já está acabando, mas eu queria reforçar que temos outras políticas públicas também, né. Então, no campo da saúde, precisamos fortalecer as políticas de planejamento familiar, prevenção à gravidez na adolescência, que é um dos motivos de evasão escolar históricos, né, em todo o país. Precisamos fortalecer a política de saúde mental, a nossa RAPS, para combater o bullying, para combater suicídio e automutilação, que continuam acontecendo e foram agravadas na pandemia, e fortalecer e implementar em todas as escolas catarinenses o programa Saúde na Escola, que vem justamente fazer essa conexão entre saúde e educação em cada uma das nossas escolas. Precisamos fortalecer com urgência a política de assistência social em Santa Catarina, né. Isso pressupõe um investimento maior dos municípios naquilo que é de sua atribuição, de sua competência legal e constitucional, e também o Estado garantir a regionalização da política de assistência social, para que os municípios tenham condições, com o apoio do Estado de executar as políticas de média e alta complexidade, sobretudo, nos municípios de pequeno porte e nos municípios menores. Poderia falar de outras coisas, vou só finalizar, então, com a importância, né, de nós trabalharmos a política de profissionalização e aprendizagem no Estado, chamando, então, indústria, comércio, né, o nosso empresariado, as nossas forças produtivas. Nós temos aí um número bastante elevado de vagas ociosas de jovem aprendiz que podem ser utilizadas aí no combate à evasão escolar, porque a aprendizagem exige esta contratação mediada, então, pela garantia da manutenção do vínculo com a escola. Precisamos pensar em projetos de cultura, de lazer, de esportes para esses adolescentes também, para que eles se mantenham vinculados à escola. Então, uma miríade de ações, né, que são possíveis e nós precisamos avançar e realizar para garantir que os alunos permaneçam em sala de aula. E, antes que eu esqueça, e para fechar, o fortalecimento dos conselhos tutelares também, que são os nossos parceiros no programa Apoia, até já conversei com a deputada Marlene, né, pensando, inclusive, aí numa linha de financiamento para os municípios. Hoje, os municípios arcam sozinhos com o custeio dos conselhos tutelares, o que leva, então, a uma baixa remuneração, baixa valorização dos conselheiros, estruturas deficitárias. Então, a gente precisa, eventualmente, buscar esse complemento aí do Estado também para que a gente possa garantir a contrapartida que são conselheiros tutelares capacitados, vocacionados e com estrutura para exercer a sua difícil e importante missão. Era isso, deputada. Desculpe passar o tempo. Fico à disposição aí para o debate logo em seguida. Obrigado. Muito obrigada, doutor João. Imagina, o senhor sempre tem muita informação para compartilhar. Eu, inclusive, gostaria só de perguntar os números atualizados aí hoje continuam sendo em torno de 18 mil ou temos números já mais atuais? Tenho. Eu olhei o dado de hoje, né, são os dados que refletem de ontem, porque a nossa plataforma é atualizada diariamente. Aqui, já considerando, no primeiro semestre era só a rede municipal, né, porque o Estado estava usando uma plataforma própria. A partir de agora, no segundo semestre, o Estado já voltou a usar o programa Apoia também. Então, isso significou um incremento de número de casos registrados no Apoia, né? Então, aquele número que no mês passado era de 18 mil, hoje nós temos 22 mil alunos registrados no Apoia, um crescimento de 3 mil registros aí de um mês para o outro, e desses 22 mil, nós temos 9 mil alunos que já retornaram, então crescemos também proporcionalmente, né, com o que nós tínhamos antes, e temos hoje 9 mil Apoias em atraso. Por isso que eu reforcie a importância de as escolas, os conselhos tutelares, as promotores de justiça olharem lá dentro do sistema Apoia, verificando se não existe nenhum Apoia em atraso, porque eu acredito que nós temos muitos casos de alunos que retornaram e a escola esqueceu de dar a baixa lá no Apoia, e aí eu acredito que esse nosso número pode ser um pouquinho melhor, assim do que nós temos hoje, mas ainda que seja um pouquinho melhor, nós temos muito trabalho a fazer, porque os números estão mostrando a necessidade dessa nossa atuação em buscar e não deixar nenhum aluno ou aluna para trás. Ok. Muito obrigada. Depois, na frente, a gente abre para discussão e aí as pessoas podem perguntar ou o senhor pode nos passar mais algumas outras informações. Eu queria, para continuar aqui, só perguntar para o doutor Gerson Sica, que eu sei que ele tem sessão e também há... porque nos pediu aqui para fazer uma inversão de horários à presidente da Undime, que teria que sair e pergunta se ela poderia ser a próxima. E aí eu lhe pergunto, doutor Gerson, como é que está... é possível ou o senhor precisa fazer a sua exposição agora? Não é possível? Ah, então muito obrigada. Patrícia, por favor, Patrícia. Então, já passo. Muito obrigada. Já passo imediatamente, então, a palavra para a presidenta da Undime, a Patrícia Lueders, que tem um compromisso em seguida, não é, Patrícia? Então, já passo imediatamente a palavra para você. Pode. Muito obrigada, deputada Marlene, tem o conselho estadual, temos plenário agora às 15 horas, agradeço já ao conselheiro Sica, né, por ter dado essa oportunidade. Parabenizar a deputada pela iniciativa, cumprimentar aqui também a Rose, que representa a Undime de Santa Catarina nessa comissão de Isara, demais colegas já mencionados, e dizer, deputada, que essa preocupação, né, que a senhora levanta muito bem, introduzida na sua fala inicial e o que o doutor João traz e com certeza os demais colegas vão colocar, sempre quando a gente fala de evasão, quando a gente fala de abandono, eu sempre digo que se não tiver um trabalho de rede, a gente não vai conseguir avançar. Uma criança que esteja com abandono, com evasão, é porque algo não está certo, né, seja na área da assistência, seja na área da saúde, muitas, isso não é a Patrícia falando enquanto secretária, a literatura mostra, os dados nos mostram que as crianças hoje que estão deixando os bancos escolares antes mesmo da pandemia, não só pensando na pandemia, são crianças de vulnerabilidade social, crianças que têm uma dificuldade de saúde e que não conseguem frequentar. É claro que no período da pandemia intensificou um pouco mais. nós, enquanto Undime, acreditamos, e quando o doutor João coloca que a gente tem que rever esse número, e nós também acreditamos nessa revisão, porque por mais que o apoio seja efetivo, a gente sabe que muitas vezes, nesse percurso, nesse caminho, ele não fecha o ciclo, porque ele perpassa da escola, ele vai para o conselho tutelar, ele vai para o ministério, e muitas ficam pelo caminho. Então, nós aqui, não já falando enquanto preposições, mas a Undime, convidou o Ministério Público e o Tribunal de Contas para que a gente possa alinhar, já tivemos dois encontros, para que a gente possa fazer um censo mesmo, interno, para ver se esse número é um número verídico mesmo, que queremos acreditar que seja menor. Porém, nós também temos nos municípios de Santa Catarina, depois de pesquisas que realizamos, relatos de secretários de educação, como muito bem, perdão, a senhora colocou, muitas famílias que, a partir do trabalho infantil, retiraram as suas crianças das escolas, e essa dificuldade para o retorno. E o que nós temos percebido também, é muitos municípios que, muitas vezes, por uma falta de planejamento de organização, mantém as aulas ainda remotas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a partir do momento, a Undime, ela sempre fez a defesa que não cabe a nós, enquanto área da educação, decidir a data do retorno. E, desde o início, a Undime, ela vem defendendo que cabe a saúde. Então, hoje, nós temos todos os órgãos, em conjunto, saúde, vigilância sanitária, defesa civil, que deu essa portaria, que já em 2020, traz a educação de Santa Catarina enquanto essencial, e nós ainda temos algumas realidades que não retornaram. E aí, é claro, a Undime, ela sempre vai respeitar o sistema municipal. Hoje, Santa Catarina é o estado com maior cidades que tem o seu sistema próprio, que tem os seus conselhos municipais de educação. Então, nós estamos falando mais de 95% com o sistema próprio que não precisa seguir o sistema estadual. Porém, esse sistema próprio, ele tem que ser consolidado. E aí, eu vou apresentar aqui que Santa Catarina e São Paulo foram os dois primeiros estados que conseguiram iniciar as atividades não presenciais, que conseguiram também retornar essa aula presencial. Então, o incentivo que a Undime faz e solicita o gestor, mesmo respeitando a individualidade de cada município, é que não pode ser a falta de planejamento, a falta de profissional que vai tardar esse retorno que hoje a gente já tem a saúde garantindo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente tem ainda essa dificuldade de 100% dos estudantes na unidade, faz com que a evasão aumente e acabando o abandono também. Por quê? A partir do momento que a família deixa uma semana em casa, muitos ficam em outras cidades, seja com os avós, com outros parentes e acabam não trazendo na semana que deveria de vir. Então, a Undime tem incentivado que os municípios possam, a partir da sua realidade, trazer para esses 100%, seguindo o regramento em um metro, mas para que a gente possa compreender. E essa busca ativa, esse sistema apoia, que são ferramentas semelhantes e juntas, elas só vêm trazer com que esse estudante possa retornar. Nós temos orientado que o secretário oriente toda a sua equipe técnica que não seja uma busca ativa apenas por telefonema. Hoje, a pandemia acabou distanciando e muito a escola do estudante para que esse trabalho de rede municipal ele possa, sim, seja um carro do conselho tutelar ou da prefeitura ou da saúde, que vá em loco saber quais são as dificuldades dessa família. Por que essa criança não está frequentando presencialmente o banco escolar? Então, a gente tem incentivado e para além dessa busca ativa, a preocupação sócio-emocional. A Undime, hoje, nacional, ela tem uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, onde Santa Catarina fez adesão. e essa preocupação sócio-emocional destes servidores e automaticamente essas crianças. Porque eu sempre digo, os índices abaixaram, quando a gente fala que os índices abaixaram de crianças que tenham sido violentadas, que tenham sido abusadas, não é que eles abaixaram, é porque as escolas estão deixando de detectar. A partir do momento que você tem a criança na sala de aula, é o professor que consegue perceber que aquela criança, aquele adolescente, esteja com comportamentos diferenciados. Então, a importância dessa escola de quatro horas, a importância também dessa escola integral, que é a nossa meta também do plano de escola de educação, para que a gente possa oferecer, dentro de uma educação integral, enquanto as dez competências da BMCC, integral, enquanto o corpo mente, esse estudante, de maneira, esse olhar integral. Então, a Undime, ela vem buscando todas essas parcerias, que saçam logo, ali para outubro, se consolidar essa nossa parceria com o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Santa Catarina, eu tenho certeza, enquanto sugestão aqui dessa audiência, eu coloco que essa ferramenta, que a gente, se der certo, eu tenho certeza que vai dar, nós vamos ter um número real e um número que a gente vai poder saber quantas crianças estão fora realmente na rede de Santa Catarina, seja da rede pública municipal e da rede estadual. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Vai falar também a assessora pedagógica, é isso? A Sônia? Cinco minutos também? Não? Não? Ah, então já... Tá bom. Então, muito obrigada, Patrícia, pelas suas informações. Vou passar já imediatamente para o conselheiro, auditor Gerson da Silva Sica, para a sua manifestação, que vai falar um pouco sobre as metas da educação aqui em Santa Catarina. Já passo a palavra imediatamente para o senhor. Muito obrigado, deputada. Uma boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar todos os parlamentares em nome da deputada Marlene, a todos aqui que estão comigo hoje na audiência, os companheiros aqui da audiência virtual. Também cumprimentar os deputados da Comissão de Educação. Penso que essa iniciativa da deputada Marlene da Comissão de Defesa e Direitos da Criança e do Adolescente é essencial, até porque ela pode ser um grande catalisador de várias iniciativas que estão sendo pensadas por todos os órgãos que trabalham o tema da educação. Eu queria rapidamente aqui explicar o contexto que o Tribunal de Contas discute e fiscaliza a educação. nós analisamos, obviamente, receita e despesa, como todos sabem, que esse é o papel principal do Tribunal de Contas, mas também não analisamos apenas quanto à regularidade formal e sim quanto à realização dos objetivos da política pública. E fazemos isso nas contas do governador, dos 295 prefeitos e prefeitas de Santa Catarina e por meio de auditorias, inspeções e levantamentos. E temos uma preocupação muito grande, desde que foram aprovados os planos de educação, de observar o cumprimento do plano nacional, do plano estadual, dos planos municipais de educação. Dentro desse contexto, já há algum tempo, nós temos chamado a atenção para a importância da busca ativa, porque nós estamos falando muito de evasão, mas também sabemos que milhares de alunos sequer estavam matriculados nas nossas redes de ensino. Nós temos o painel da meta 1 dos planos municipais de educação, que será colocado na internet agora no final do mês de setembro. O painel foi construído em parceria de várias entidades e órgãos, começou com o trabalho do Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, hoje envolve várias entidades, como a Secretaria de Estado e Educação, a própria Undime, a FECAM, a UNCME, a Comissão de Educação da Assembleia e outras entidades. E ali nós já tínhamos dados de 2019, que na pré-escola nós ainda tínhamos 22 mil crianças, em torno de 22 mil crianças que não estavam, na idade de 4, 5 anos, que não estavam matriculadas nas escolas. Então, isso é dado de 2019. É provável que hoje nós, e nós sabemos, hoje, pelas avaliações que nós temos, nós sabemos que esses números, eles se agravaram diante da pandemia. Bom, dito isso, eu queria explicar um pouco o que o Tribunal de Contas vem fazendo, ou por sua iniciativa, ou em parceria com outros órgãos, e tentar propor algumas linhas aqui, algumas diretrizes, para que nós possamos avançar nesse debate tão importante. O primeiro, então, já que desde 2019 o Tribunal vem fazendo comunicações aos gestores sobre a importância da busca ativa, e principalmente, informando a existência de uma parceria do Instituto Rui Barbosa, que é uma entidade que dá apoio aos tribunais de contas, com o Unicef, para que nós pudéssemos incentivar a utilização da plataforma da busca ativa. Porque essa plataforma, nosso juiz, ela pode reforçar aquilo que o programa apoia já faz há muito tempo, e, inclusive, alcançar situações que o programa apoia, ele já, ele não foi estruturado inicialmente, então, nós poderíamos, trabalhando esses dois sistemas, avançar nesse trabalho de manter, de trazer e manter as crianças dentro das escolas. Fizemos isso já em 2019, por meio de um ofício que foi para todos os gestores. Durante a pandemia, nós emitimos uma cartilha, também com orientações para o período da pandemia, falando da importância da busca ativa. Agora, em 2021, um novo ofício da presidência, um ofício circular, encaminhou a chamada cartilha Todos na Escola, que foi feita com o Instituto Rui Barbosa, Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, a Undime, a Unesco, incentivando, um dos pontos, incentivando aí o uso da busca ativa, propondo metodologias para isso, básicas, obviamente, respeitando a atuação de cada um. Então, nós cumprimos um papel orientativo, pensamos que era muito importante nesse período da pandemia. Além disso, nós também temos o nosso papel fiscalizatório de controle e nós temos em andamento aqui já um processo de planejamento e de diálogo com a Secretaria de Estado da Educação, uma auditoria para verificar os procedimentos que a rede estadual vem adotando para enfrentar os efeitos da pandemia. Dentre eles, lá temos a questão da busca ativa, dos estudantes que não retornaram e também os aspectos, deputada, que a senhora mencionou, da vulnerabilidade. esses aspectos também estão incluídos nessa auditoria. Nós ainda não dispomos de dados, está no momento inicial e tudo aquilo que foi levantado, até por questões específicas de como se dá o procedimento de auditoria, nós não teríamos condições de trazer nesse momento público para debate, até porque há necessidade de ouvir a Secretaria, de elaborar posteriormente uma conclusão sobre aquilo que foi apresentado. Dentro de todo esse contexto, eu também queria mencionar alguns trabalhos que foram feitos, algumas notas recomendatórias que foram emitidas pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa, uma delas muito recente, a 04-2021, falando da importância de garantir a matrícula a qualquer tempo, então tem que buscar os alunos, matriculá-los e trazê-los para a nossa rede novamente. E por que isso é tão importante, por que essa nota foi emitida? Porque ela fecha um ciclo de uma outra nota que é 0-2-2021, que fala de uma série de providências que os gestores têm que tomar para garantir o atendimento aos alunos presencial ou remoto. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que nós estamos no curso de uma execução orçamentária, o orçamento foi previsto ano passado e todos esses procedimentos podem exigir esforço adicional do Estado e dos municípios, porque há custos, nós sabemos para trazer esses alunos que não estavam para fazer a busca ativa, para fazer essa integração de políticas de assistência, saúde, para que possamos ter todos esses procedimentos, obviamente, precisamos de recursos. Isso pode, muitas vezes, ter como óbice a insuficiência de recursos orçamentários. E o que os tribunais de contas vêm orientando? O direito à educação é um direito constitucional assegurado, é um direito público subjetivo e eventual insuficiência orçamentária ou até mesmo ausência de condições de infraestrutura não podem impedir o acesso ao direito à educação. Se há esses impeditivos, o gestor público deve adotar os procedimentos necessários para garantir a regularidade da sua execução orçamentária, até no limite, se for necessário, abrindo créditos para isso, fazendo remanejamentos dentro do orçamento. E quanto à questão da infraestrutura, eu acho que a secretária Patrícia tocou um ponto bem importante aqui, quanto ao problema da infraestrutura, isso nós vemos dizendo desde o ano passado os órgãos de controle, deficiências de infraestrutura não são justificativas para negar o acesso ao direito à educação, principalmente em Santa Catarina, onde uma lei no final do ano passado, aprovada pela Assembleia Legislativa, estabeleceu a educação como atividade essencial. No momento em que há uma obrigação constitucional, que é uma lei dizendo que a atividade essencial, nós precisamos garantir a aplicação dessa lei. É bom deixar claro, deputada e todos os parlamentares que estão aqui, os demais presentes, que talvez já adiantando uma possibilidade de encaminhamento, seja sinalizar nesse sentido, que a educação é essencial e que o cumprimento dessa obrigação é um dever imediato dos gestores públicos, porque o gestor público recalcitrante, ele pode inclusive, no limite, vir a ser responsabilizado pelas instâncias competentes, caso ele não garanta a oferta do direito à educação. Já para concluir aqui, porque meu tempo já está finalizando, penso que o primeiro ponto, nós precisamos ampliar o atendimento presencial. O doutor João bem colocou aqui os aspectos que são relevantes. A primeira, nós sabemos que muitas vezes os pais não mandam, deixam o filho fora da escola porque veem que o sistema na visão deles não está funcionando, não é adequado, porque a dificuldade de organizar em casa a rotina da família. Então, retornar o mais próximo da normalidade o atendimento presencial é uma condição muito importante para que nós possamos combater a evasão. Então, acho que nós podemos, quem sabe, já propondo como sugestão, pensar em uma comunicação algo do tipo, sinalizando a importância de fazer isso, até porque é uma obrigação legal. O segundo aspecto é a atuação conjunta, que a secretária Patrícia aqui bem falou. nós sabemos que é muito difícil unificar dados, são 295 municípios, o Estado é uma unidade, mas municípios são 295. Nós temos que pensar como fazer isso, até porque nós não temos dados abrangentes ainda sobre evasão escolar no Brasil e em Santa Catarina. Nós trabalhamos muito na perspectiva da estimativa. Então, talvez uma possibilidade de atuação conjunta agregando, já temos órgãos de controle em conversa com a Undime, mas quem sabe agregar as comissões que tratam do tema da Assembleia Legislativa para pensar, quem sabe, um grupo de trabalho nesse sentido, ver expertise, ter profissionais de cada setor, de cada órgão trabalhando nisso aí. E, além disso, penso que nós precisamos, sim, talvez trabalhar na perspectiva da campanha e reforçar o que o doutor João falou, colocar na pauta do dia os planos municípios de educação. Os nossos dados sobre ensino profissionalizante, eles são constrangedores no Brasil e em Santa Catarina. E nós temos que encarar a realidade de frente. muitos dos alunos chegando no ensino médio e eles vão trabalhar, porque eles precisam ajudar no centro da família. E se nós não oferecermos um ensino médio que realmente conecte esse estudante com o seu desejo de obter renda e de conseguir ter uma profissão, nós não vamos conseguir resolver o problema histórico do ensino médio. A educação profissional meta associada também ao tempo integral, o doutor João bem falou aqui, é outro ponto que nós temos nos preocupado muito com os órgãos de controle, vem caindo, inclusive, o número de matrículas no tempo integral, nós temos que reverter todos esses problemas. Então, basicamente, seria essa a minha fala inicial, pedindo desculpas, passei um minuto, o tempo aqui pelo meu computo, agradecendo a oportunidade. E agradecer também a presença da nossa diretora aqui, Monique Portela, que é diretora das atividades especiais, que pode eventualmente também trazer informações adicionais que a comissão entenda importante. Muito obrigada, conselheiro, pela sua importante participação, sua importante manifestação, e trazendo dados muito importantes, corroborando informações importantes também, já apresentadas pelos participantes da mesa que se manifestaram anteriormente. Eu vou passar a palavra agora para a representante da Secretaria da Educação, a gerente de gestão de educação fundamental, que é a Paula Cabral. Está aí, não é, Paula? Está. Já passo a palavra para você. Olá, boa tarde, me ouvem bem? Sim, sim. Sim. Então, meu cumprimento, boa tarde, cumprimento às autoridades presentes, agradeço pela oportunidade, parabenizo a deputada Valene pela iniciativa, é um debate sensível e importante, é um debate que preocupa a Secretaria de Estado da Educação, o tema da evasão e do abandono escolar são pautas frequentes que direcionam o trabalho da Secretaria de Estado da Educação e exige, obviamente, como muitos colegas e autoridades aí já falaram, o trabalho em rede para que a gente consiga buscar soluções efetivas. A Secretaria de Estado da Educação, desde o início da pandemia, tem se preocupado, então, com o direito à educação e, diante disso, instituiu, por meio da Portaria 924, o regime especial de atividades escolares não presenciais. As aulas não presenciais buscaram, naquele primeiro momento da pandemia, oportunizar os estudantes possibilidades diversificadas de aprendizagem em seu percurso formativo, se preocupando com a manutenção do vínculo dos estudantes com as suas escolas, com os seus professores e, principalmente, com o conhecimento. É importante esclarecer que os dados oficiais sobre a evasão, considerando a evasão como um fenômeno que provoca a ruptura com o processo de escolarização, a saída sem retorno, os dados oficiais são de 2017, que permitem, por meio do censo escolar, fazermos, então, uma avaliação de quantos estudantes estavam matriculados no ano e, no ano posterior, quantos estudantes efetivamente retornaram ou não. O último dado de evasão, então, oficial do censo escolar do INEP é pautado nos dados de 2017 e 2018 e trazem indicativos sobre as escolas públicas, estaduais e municipais. Nesse dado, a gente vai observar que os índices de evasão nos anos iniciais são de 0,4, mas ao longo da educação básica, sobretudo no final dos anos finais do ensino fundamental, ele aumenta para 4,6. Em relação aos anos de 2020 e 2021, durante o regime especial de atividades escolares não presenciais, nós trabalhamos com mapeamento de dados que indicam o abandono escolar, ou seja, se refere ao movimento de saída e retorno por parte dos estudantes, o fenômeno que a gente estuda e avalia por meio da infrequência. Para isso, a SED implementou a busca ativa, ao invés do programa Apoia, no período da pandemia, que é uma ação intensiva e permanente de identificação dos estudantes que estão fora da escola por abandono, ajudando-os a retornar ou a manterem-se vinculados à escola por meio das atividades escolares não presenciais, com o objetivo, obviamente, de fazê-los permanecer e garantir que todos aprendam. A busca ativa possibilitou identificar os motivos pelos quais os estudantes não estavam participando das atividades propostas e também promover as articulações necessárias com a rede de proteção à criança e ao adolescente. A ferramenta da busca ativa foi reformulada para melhor monitorar a permanência dos estudantes nas escolas, subsidiando a proposição de políticas educacionais no âmbito do direito à educação. As reformulações resultaram em um painel que hoje permite acompanhar os estudantes que tiveram registro de busca ativa diante das escolas e retornaram ou não à escola. Em 2021, por volta de 2% dos alunos atendidos em 666 escolas que ofertam anos iniciais, finais e ensino médio, 500 mil alunos mais ou menos, tiveram registros. Em agosto deste ano, com o retorno das atividades presenciais, a busca ativa foi substituída pelo sistema Apoia, com reformulações, com plataforma que possibilita identificar os motivos pelos quais os estudantes abandonaram a escola. Se é por não saber fazer atividade, se é por falta de acesso à internet, de falta de domínio das tecnologias, de não ter acesso ao material impresso, se há falta de apoio familiar ou ainda algum tipo de resistência dos pais responsáveis, das famílias, além de registrar os contatos realizados com a rede de proteção. Essas informações têm direcionado o trabalho da Secretaria de Estado da Educação e nós consideramos que houve um avanço para além da constatação da infrequência, temos detalhamentos, temos indicativos do que tem feito com que esses estudantes permaneçam ou não, retornem ou não para a escola. Temos buscado então efetivar ações capazes de promover o retorno do estudante à escola, dentre os quais merece destaque. Primeiramente, em 2021, o planejamento de oferta educacional da Secretaria de Estado de Educação buscou diversificar os modelos de atendimento pedagógico. Nós trabalhamos com três modelos, o modelo tempo casa e tempo escola, o modelo 100% presencial e o modelo 100% remoto. O presencial ele aconteceu onde era possível respeitar todas as regras sanitárias, todos os indicativos e orientações do plano de contingência da educação. Com isso, a gente oportunizou os estudantes atividades online, atividades impressas e considerando naquele momento, começo de 2021, a possibilidade do estudante e sua família optarem por um modelo de atendimento, nós implementamos a escola Polo. Então, as escolas Polo garantiram que os estudantes mantivessem seus vínculos escolares, mantivessem seu percurso formativo por meio de atividades 100% remotas. além disso, a Secretaria de Estado de Educação tem se empenhado para realizar assessorias às coordenadorias regionais de educação e às escolas para qualificação e monitoramento e implementação da busca ativa e do apoia. Então, há um movimento constante junto às escolas para que esses registros sejam efetivados, sejam concluídos, não fiquem desatualizados e esse é um movimento que a gente tem feito e que tem demandado bastante esforço por parte da Secretaria de Educação. Além disso, os dados de busca ativa nos mostraram que o abandono, principalmente de 2020 para 2021, ele tinha relação com a falta de acesso à internet. Então, os formulários preenchidos pelas escolas, considerando aquilo que foi identificado junto aos estudantes e suas famílias diante do abandono, trouxe que a internet deveria, então, ser garantida para os estudantes. E com isso, então, neste ano, os estudantes receberam acesso à internet patrocinada, que permite o acesso por meio de aplicativo e dispositivo móvel, celular, que é o que a maior parte das crianças e dos jovens que estudam na rede estadual têm acesso, e aí permitiu também, obviamente, o acesso ao Google, sala de aula e as suas ferramentas. Além disso, desde o ano passado, a Secretaria de Estado e Educação tem investido em movimentos vinculados à formação continuada de professores. Então, 2020 e 2021 foi marcado por uma série de formações com base, obviamente, no nosso currículo de referência, que é o currículo base do território catarinense, buscando garantir, então, uma discussão junto aos professores no sentido de compreender a importância de nós resguardarmos os direitos da aprendizagem. Também, a nossa formação teve como foco fazer com que os professores pudessem aprender a usar tecnologias em prol da educação e estratégias pedagógicas para o atendimento remoto dos alunos, seja com base nas plataformas ou seja com base no material impresso. Nós também realizamos uma série de reuniões com as coordenadorias e com as escolas focando nos temas planejamento, avaliação, formativa, processual, diagnóstica, conselho de classe, desenvolvemos, inclusive, um instrumento para que os professores pudessem registrar o acompanhamento feito a cada estudante, reorganizamos o nosso semestre eletivo e era trimestral passou a ser semestral considerando que o percurso formativo dos estudantes ficaria mais adequado nesse outro cronograma, nesse outro tempo, também fizemos o levantamento de participação, de avanço, de dificuldades dos estudantes, estabelecemos também uma discussão central sobre o contínuo curricular e a priorização curricular, ou seja, identificamos quais seriam os conhecimentos prioritários, as competências, as habilidades que foram ou não apropriadas para que daí pudéssemos desenvolver um trabalho pedagógico bastante focado em cada estudante. Além disso, também trabalhamos as especificidades durante a pandemia das terminalidades, né? Então, as terminalidades tanto dos anos iniciais como dos anos finais como do ensino médio sempre trazem desafios no âmbito da gestão educacional. Por isso, também tentamos organizar dinâmicas para que esses estudantes em terminalidades não fossem prejudicados durante esse período. No segundo semestre, agora, de 2021, nós temos a reposição que está acontecendo por meio das escolas polo e por conta de uma série de desafios, sobretudo na contratação de professores. Tivemos aí um calendário que em algumas unidades começou um pouco mais tarde do que em relação à rede estadual no movimento presencial ou tempo base a tempo escola e temos também para além da reposição o apoio pedagógico que nesse momento está acontecendo em contraturno, já em algumas regionais, em algumas escolas, em contraturno e por meio de plataforma também. A plataforma disponibilizada também é o Google Sala de Aula, mas além do Google Sala de Aula, agora a gente tem o apoio do EducaSC, que é um projeto da Secretaria de Estado da Educação em parceria com o Estado de Amazonas e uma parceria com uma emissora local de televisão em que a gente faz então a exibição em três períodos, manhã, tarde e noite e por dois canais de todos os conteúdos então que são essenciais para o desenvolvimento e percurso formativo dos estudantes. Além disso, a gente tem então um apoio pedagógico vinculado às aulas na TV e um atendimento em contraturno. Também trabalhamos agora intensivamente a partir do mês de setembro no retorno à presencialidade, considerando todas as medidas postas no Plancom Edu, atualizamos todas as diretrizes considerando todo o fenômeno de evasão e de abandono, todo o suporte necessário para que o estudante retorne à escola. Então, trabalhamos garantias no âmbito da alimentação, do transporte, de gestão de pessoas, das diretrizes pedagógicas e, enfim, toda a estrutura necessária para prover uma educação de qualidade e que atenda às demandas do momento. Todas as nossas diretrizes do Plancom Edu, elas estão pautadas também no acolhimento, na garantia da aprendizagem, em propostas pedagógicas e metodológicas que possam, de fato, trabalhar na perspectiva do contínuo curricular e da priorização curricular, considerando o ciclo 2020, 2021 e 2022, conforme determinam as orientações do Conselho Nacional de Educação e Conselho Estadual de Educação. Também cabe salientar aqui os investimentos que a Secretaria de Estado e Educação tem feito no âmbito da infraestrutura, no âmbito da aquisição de equipamentos e de materiais pedagógicos, jogos, livros, enfim, ações que visam tornar o ambiente da escola mais atrativo, trazer mais qualidade para as propostas educativas desenvolvidas pelos professores e também para o ano que vem, 2022, a previsão de retomada da oferta do programa estadual Novas Oportunidades de Aprendizagem, o PENROA, um programa de contraturno com foco no apoio pedagógico e que foi paralisado por conta da pandemia, mas em 2022 nós temos a perspectiva de oferecê-lo novamente. Também temos a oferta do programa de acolhimento a refugiados e estrangeiros, o PARI, que iniciou na semana passada suas atividades de atendimento aos estudantes estrangeiros e refugiados no período de contraturno e as ações do nosso núcleo de educação e prevenção à violência, nosso NET. Bom, estão aqui elencadas uma série de ações que buscam tratar do fenômeno do abandono escolar e, consequentemente, evitar que o abandono se transforme em evasão. Eu agradeço e finalizo por aqui muito obrigada, Paula, representando a Secretaria da Educação, falando um pouco sobre as ações da Secretaria no âmbito do nosso debate aqui hoje. E, finalmente, então, vou passar a deputada Luciane teve que se retirar, estou vendo que o doutor Gerson também vai ter que se retirar, agradeço muito a sua participação, sua contribuição e depois nós colocaremos as suas contribuições aqui no documento que repassaremos a todos os participantes e só uma das suas sugestões que eu achei extremamente interessante é que se crie ou, então, depois a gente veja algum dos planos de trabalho, grupos de trabalho já existentes, doutor João, já tem vários, e, de repente, a gente incluir em algum deles esse debate e esse acompanhamento das ações que foram sugeridas, enfim, que a gente comece a desenvolver a partir daqui possam ser acompanhadas, cobradas, enfim, que a gente possa ter esse grupo trabalhando em prol desse tema tão importante, tão sensível e que exige, como foi falado por praticamente todos aqui, um trabalho intersetorial, um trabalho de rede e que todos nós temos que fazer a nossa parte. Então, quero lhe agradecer muito pela sua presença aqui hoje e, certamente, vamos precisar das suas informações, dos dados também, para que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui, como o senhor disse também, a Assembleia ser um catalisador das ações, dando a nossa contribuição aqui como instituição, como representantes também da sociedade e do povo, fazendo o nosso trabalho. Muito obrigada mesmo. e estou vendo aqui que a deputada Luciane está aí, que bom, eu tinha te visto antes, não te cumprimentei, mas obrigada pela tua presença, obrigada pelo esforço de poder participar aqui hoje, na segunda-feira meio complicado, para quem é do Oeste é mais complicado ainda, mas te agradeço de coração e passo a palavra imediatamente já para ti, para que possa falar um pouquinho sobre as ações da Comissão de Educação, mas principalmente também sobre o projeto da sua autoria que trata dessa questão de discutir a criação de uma bolsa ou de algum tipo de benefício para as famílias em vulnerabilidade social que tiveram ou que, de alguma forma, seus filhos tiveram que trabalhar para ajudar, contribuir na renda familiar e essa seria uma das alternativas de se buscar e de se trazer as crianças de volta às salas de aula. então já passo imediatamente a palavra para você e em seguida encerramos com os dois representantes de o Maurício da Silva que é o diretor e presidente da Fundação Municipal de Educação do município de Tubarão e o Jorge Luiz Buerger que é secretário de Educação de Pomerode que vão falar um pouquinho sobre vão contextualizar alguns casos concretos. Está ok? Então, a palavra está contigo, Luciana. Obrigada, minha colega deputada Marlene. Eu precisava estar contigo aqui porque compartilhamos de muitas lutas semelhantes e que, neste caso, diz respeito às nossas crianças e adolescentes. Quero cumprimentar todas as autoridades, não vou nominá-las aqui em função do tempo, sintam-se todos cumprimentados e cumprimentados. Esse é um tema na educação, eu sou educadora há mais de 30 anos, é um tema de quando eu fazia magistério, a gente tratava da evasão ou do abandono. Então, é um tema que não é novo, eu acredito que com a pandemia ele traz nuances diferenciadas, mas ele é histórico e ele está na raiz da construção do nosso processo civilizatório de exclusão de uma grande parte da nossa população. Eu lembro de uma palestra do ex-ministro Janine Ribeiro, quando ele fala da história da educação brasileira e ele disse que é um projeto que deu certo, que era para não ter todo mundo na escola, aprendendo e em condições e deu certo. O fato é que nós queremos uma outra escola com acesso, com permanência e com qualidade social. E, diante disso, nós temos que criar todas as estratégias que estiverem ao nosso alcance. Me parece que a escola, só da maneira como ela está posta para acolher os alunos e fazer o registro de quem não mais está, ela não dá mais conta. A gente precisa, sim, ir em busca, criar novas metodologias de inclusão e de diálogo com as famílias. por isso, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar, Marlene, pela iniciativa muito pertinente e quero dizer aqui tanto ao doutor Sica como também ao doutor João Bottega, esse é um tema que a gente tem discutido muito nos nossos debates das metas, com relação ao plano estadual, nacional e municipais de educação. Acredito que todos os secretários, gestores, têm preocupação com isso. A gente perde muita noite de sono pensando como é que traz de volta para a escola aqueles que se foram e como é que traz aqueles que não vêm. Acho que esse é um grande desafio. Então, eu queria, em primeiro lugar, trazer essa preocupação. O que faz um aluno afastar-se da escola tem vários motivos e aqui já foram elencados. Desde a questão estrutural e aí, sim, a educação precisa prever mecanismos complementares e a exemplo disso o nosso projeto. Mas não é só isso. Eu já vi muitos relatos de crianças e adolescentes que se afastaram da escola porque a sua identidade de gênero não era bem acolhida. Eu já vi muitos alunos que se afastaram pela questão étnica, racial. Eu já vi muitos alunos que não se sentiam bem na escola pelo jeito como eram tratados. Então, essa questão do bullying é para além da estrutura necessária. É um compromisso que nós temos que ter com a inclusão e a garantia da permanência de todos. Então, eu queria também fazer esse registro. Mas, para mim, ser mais direto, eu acho que nós precisamos cuidar do específico e do grande, que um tem a ver com o outro, do macro e do micro. No macro, eu diria que os investimentos em 25% na educação nós não podemos abrir mão. E esse ano nós temos um desafio no Estado. Sem os inativos da educação, com receita crescendo, nós precisamos investir os 25% no mínimo. Talvez os municípios não tenham essa dificuldade, Maurício e Jorge, mas nós, no Estado, estamos com esse bom problema para resolver, que é um bom problema, eu diria. Mas, em segundo lugar, eu quero dizer que nós também estamos discutindo o novo Fundeb. E, nesse novo Fundeb, a partilha de parte do ICMS para os municípios, que eu defendo um dos indicadores deva ser, um dos indicadores de qualidade deva ser, não é zerar a evasão que é o nosso objetivo, mas o movimento que se faz nesse sentido para, de fato, acabar com a evasão e o abandono. Acho que nós precisamos, no sistema estadual de avaliação que deve ser criado, incluir o critério de indicador de qualidade não ter nenhum aluno fora da escola. Na minha avaliação, isso é fundamental. Bom, por último, em relação às bolsas de estudo, eu apresentei a ideia ao governador, ele acolheu de imediato, e eu fiquei muito feliz e muito surpresa, e nós apresentamos um projeto de lei que eu tenho dito, Marlene, que ele é uma ideia. Eu penso que as bolsas, no caso do ensino médio, têm que ter várias formas. é na forma do PIBID, do antigo PIBID, é na forma do ensino técnico profissionalizante, ou seja, nós precisamos ser criativos para garantir que a bolsa, no caso do ensino médio, ela, de fato, consiga respeitar a realidade de cada aluno, mas fazer com que a gente garanta, no mínimo, 12 anos de escolaridade. E aí eu vejo com bons olhos quando a própria Secretaria de Educação e a Undime apresentam a preocupação com o processo de alfabetização, porque uma das grandes questões que afastam, eu já fui professora de primeira série antigamente, e os alunos que reprovam três, quatro anos na primeira série, eles têm muita dificuldade de se encontrar do ponto de vista da aprendizagem. É muito difícil você manter um aluno que não está lendo e escrevendo, então, acho que é uma porta de entrada para o abandono. Nós precisamos cuidar bem dos seis, sete, oito anos aqui, mas também temos que cuidar bem da primeira infância, porque se uma criança também não inicia na educação infantil, zero a três, quatro a seis, que é obrigatório, eu não tenho dúvidas de que a entrada já na alfabetização ela tem mais limites. Então, eu diria que combinar nesta preocupação que já foi mencionada algumas etapas do conjunto da escola, eu destacaria a educação infantil como a porta de entrada, a primeira etapa, a alfabetização e essa virada que se dá do ensino fundamental para o médio. Eu visitei mais ou menos umas 30 escolas nas últimas duas semanas. É unânime os professores do ensino médio dizerem, deputada, o maior problema da evasão no ensino médio não é o primeiro ano do ensino médio, a nossa preocupação é o segundo e o terceiro ano, porque do primeiro ano você ainda tem aquele aluno saindo do nono ano que vai para o primeiro ano do ensino médio, agora o segundo e o terceiro é o nosso gargalo. E aí vamos lembrar aqui também que nós vamos enfrentar uma carga horária maior a partir do ano que vem, que é positivo, é necessário, porém, se a gente não cuidar no ensino médio, nós podemos jogar esses alunos para a noite ou para a evasão escolar. Então, eu quero fechar dizendo aqui que eu não tenho dúvida de que temos que cuidar dos 25%, cuidar dos indicadores de qualidade na partilha do ICMS e temos que cuidar dessas etapas em especial e, no conjunto, dar as condições para que os nossos educadores construam uma escola onde o tema da diversidade seja tratado com respeito, com responsabilidade, mas que esteja na ordem do dia. sem medo de falar disso, porque o medo de um educador de falar disso pode significar mais alunos abandonando a escola e não é o que nós queremos. Muito obrigada e Marlene pode contar conosco na Comissão de Educação, parceira na defesa da educação e dos direitos da criança e do adolescente. Muito obrigada. Obrigada, deputada Luciane, sempre contribuindo de sobremaneira nos debates em tudo que diz respeito à educação aqui na Assembleia Legislativa e aqui no Estado de Santa Catarina. Muito obrigada. Finalmente, agora, eu vou passar a palavra para a Elisiane Vezintana, que é consultora de educação da FECAM, para fazer uma fala inicial e depois apresentar também os dois secretários. Quero também, estou vendo aqui, cumprimentar a delegada Patrícia, que também participa aqui. Muito obrigada pela sua presença. Que bom vê-la aqui. A Sharon também, da Defensoria Pública, é muito bom te ver aqui também participando. Muito obrigada. Passar a palavra para a Elisiane. Obrigada. Estava tentando abrir o microfone, eu vi que quem abre o microfone aí, eu acho que são vocês, né? Uma boa tarde, deputada. Cumprimentando a senhora, eu cumprimento todos os outros deputados aqui presentes, cumprimento a todas as autoridades também, cumprimento a todos que fazem parte dessa mesa virtual. E eu não quero tomar muito o tempo, mas é preciso, porque logo a gente passa a palavra, primeiro para o professor Jorge, depois para o professor Maurício, porque essa é uma pauta bastante cara, né? E a FECA, ela está sempre atenta a algumas pautas. E a pauta da invasão escolar não é diferente, como bem destaca a deputada Luciane e o doutor João Bottega, né? A gente precisa dessa interdisciplinaridade, né? Que é uma das características principais das políticas públicas. Então, nesse contexto, a gente precisa fazer algumas conexões e por isso a implementação também da lei 13.935 sobre as equipes multiprofissionais na rede de ensino básico, né? O professor Maurício e o professor Jorge trarão o caso deles, porque nós chegamos aos municípios através da Câmara Técnica de Educação, que foi criada aqui na FECAM, e quando a gente fez esses encontros, a gente ainda tem que fazer em algumas regiões, com algumas associações, a gente abriu para que os municípios pudessem fazer amostras de boas práticas. E nessas amostras nós tivemos os casos de evasão escolar e são casos de sucesso que a gente pode adotar como estratégia, como exemplo para outros municípios. Então, a gente já anuncia que, né? Já anunciamos antes, nós faremos uma amostra catarinense de boas práticas, incluindo vários outros temas, mas esse também será um tema importante, e a FECAM fará uma plataforma dessas boas práticas, né? Boas práticas de inovação, para que fique à disposição de todos os municípios, para que seja utilizado como exemplo. Então, desde já eu agradeço e passo a palavra para o professor Jorge, para que ele faça a exposição dele. Muito obrigada. Obrigada, Elisiane. Bom dia a todos. Eu saúdo e agradeço especialmente a Elisiane, né? Pela oportunidade, pelo convite. Dizer que é uma honra para o nosso município, né? Quero saudar a deputada Marlene, seu nome e todos os parlamentares. Dizer da nossa alegria, um parlamento feminino genuinamente preocupado com a educação. Isso é muito valioso, né? Porque vocês mulheres têm um papel fundamental na educação no nosso país, que está no mundo inteiro também, né? Então, parabéns, Marlene, pela iniciativa. Então, minha saudação a vocês, aos demais colegas aqui participando dessa audiência pública. Vou falar um pouco de Pomerode. Pomerode atende as crianças da educação infantil e do ensino fundamental. Então, de zero até, de zero anos lá na creche até o nono ano do ensino fundamental. Então, a nossa realidade de atendimento às crianças está muito focada nos pais. Então, busca ativa, tem muita ligação também com a família e acompanha o seu filho ou não, não é? Na sua caminhada escolar. Pomerode, desde o ano passado, com a situação da pandemia, tentou se organizar para dar o atendimento às crianças. A princípio, pensando que fosse algo rápido e logo ele ia voltar, mas depois organizando o ensino não presencial efetivamente. E eu lembro que na primeira reunião que nós tivemos dos diretores, eu levei para eles um trecho do filme, Nenhum a Menos. É um filme chinês do ano de 1999 que fala de uma professora do interior que vai, ela recebeu uma missão de um professor que se aposentou dizendo você cuide e não deixe que nenhuma criança se perca. E olha o nome do filme, Nenhum a Menos. Então, essa era a nossa missão. Como enfrentar uma nova modalidade de ensino, no caso ali, ensino não presencial, que era uma novidade para todo mundo, sem deixar que nenhum a menos, nenhum se perca, quer dizer, que nenhum aluno deixe de ter garantido o direito de aprendizado. E esse foi o esforço, não é? Contínuo dos diferentes profissionais na educação. Foi muito interessante. Lá por julho, então, surgiu a ideia, né, do Ministério Público de Santa Catarina, doutor João, que coordenou isso, juntamente com a Undime, lançando essa plataforma de busca ativa, onde era o registro das crianças e adolescentes que não estavam fazendo as atividades e da busca deles para a gente saber o motivo. No princípio, era uma questão mais estatística, tanto que a gente não colocou o nome da criança, só colocava a matrícula, porque era um interesse estatístico de ver a situação deles. Mas nós aproveitamos isso aqui em Pomerode para, a partir do registro que era feito, quando o registro era feito lá naquele formulário, vinha o e-mail para a escola e esse e-mail também era mandado para a Secretaria da Educação. E a gente, então, fazia contato com a escola e ver como estava sendo acompanhado essa criança ou esse adolescente que foi feito o registro. E nisso, a nossa psicóloga, ela ajudava e dando suporte para a escola. Por quê? Desde o início da pandemia, se criou grupos, por exemplo, de WhatsApp, onde o professor, a direção da escola, tinha contato com a família e com o aluno. mas, mesmo assim, alguns não correspondiam, não faziam as atividades e esse retorno que a gente tinha através do registro no Busca Ativa serviu de base para que a nossa psicóloga, juntamente com o profissional da escola, fosse em fazer visitas domiciliares, ir na casa da criança e na casa do adolescente, conversar com ele, conversar com os pais. Então, foram feitas, aqui em Pomerode, mais de 130 visitas, não é? Nós tínhamos esse número de 130 pessoas, alunos e adolescentes, crianças e adolescentes inscritos no formulario Busca Ativa e cabe dizer que a nossa busca não era só para o ensino obrigatório, não. Inclusive, crianças do Centro de Educação Infantil de creche de 0 a 3 anos também fazíamos a visita domiciliar entendendo a importância deles, não é? Da proposta que um professor lá da educação infantil preparava e mandava para os pais trabalhar com as crianças. sejam aqueles que podiam de uma forma online, às vezes de forma síncrona, a gente comprou uma plataforma de aprendizagem para isso, e aqueles que não pudessem através de uma mensagem de WhatsApp ou mesmo de uma proposta escrita e aí pediam feedback dos pais. Então, aquele esforço contínuo de que o aluno, a gente tivesse um retorno disso do aluno. E isso foi muito, muito valioso, não é? E a gente quer citar aqui um caso especial, o aluno Micael, Micael José Nowaski, que até tem um relato dele, o doutor João Bottega deve conhecer, um relato que tornou-se público aqui em Santa Catarina, dele dizendo da insistência, importante, da insistência da professora, da orientação pedagógica, da visita da psicóloga, da direção da escola e da mãe, não é? Que entendia, com toda dificuldade que ela tinha de formação pessoal, mas insistindo para o menino lá do oitavo ano poder fazer as suas atividades. E ele voltou a fazer, botou tudo em dia e conseguiu o seu sucesso escolar, não é? E agora está cursando o nono ano neste ano. Este ano, o Pomerode retornou com aulas presenciais desde o início do ano, a grande maioria no ensino híbrido, porque devido ao distanciamento social era essa necessidade, não é? E continuamos na busca, garantia de todas as crianças e adolescentes que estavam nos cativa que estivessem matriculados e frequentando. Então, a grande maioria deles estava, nós tivemos dificuldade com três alunos que saíram do município e foram para outros lugares do país e aí a grande dificuldade desses outros lugares que a gente tinha notícia deles de, por exemplo, ligar para a escola, ligar para a Secretaria de Educação do outro município, nunca, não conseguíamos contato, porque estavam fechados e não tinha contato para saber da situação desses alunos, né? E aí a gente continuou na busca desses alunos. E Pomerol também tem uma realidade de vida de alunos de outras regiões do país que não tiveram atividades escolares presenciais e também nem remota, não é? E agora apareceram para nós por causa da situação de imigração que vieram para cá no município, então tem todo um trabalho com essas crianças para ajudar eles a adequar ao nosso trabalho aqui pedagógico aqui nas escolas. É um desafio que a gente tem pela frente, tivemos de 10 a 15 alunos que estão nessa realidade, que é um outro desafio que está colocado para nós. Pomerode hoje reiniciou 100% de alunos presencial, não é? Nós organizamos a partir do decreto e portaria publicada ao mês atrás para garantir a presença de todos os alunos na escola, a gente entende que é o melhor momento, já foi citado por várias pessoas aqui, o quanto é importante esse contato com o profissional preparado, o profissional da escola, os pais se esforçaram, tentaram fazer a sua parte, mas nada como estar lá e ele do lado do colega dele, um ajudando o outro para que ele atenta o seu objetivo de ter sucesso escolar. Então, esse é o nosso esforço, nós temos os alunos que ainda não comparecem, os alunos que não fazem o seu trabalho, nós estamos preenchendo o formulário do apoia, temos uma parceria do conselho tutelar bem significativa também, temos um grupo chamado Redem Ação para casos mais críticos assim, não é? Com crianças e adolescentes, que tem reuniões mensais ao Ministério Público, assistência social, saúde, educação e conselho tutelar, onde essas crianças, essas realidades são trazidas para a pauta e são discutidas. Então, para garantir o direito de aprendizagem dessas crianças. Cabe dizer que o Pumeiro também tem organizado o Comitê Municipal de Retorno às Aulas, fez o Plano de Contingência no final do ano passado, fez revisão desse Plano de Contingência agora, cada escola tem um plano de contingência também, para garantir que essas crianças tenham o seu direito a aprendizagem garantido e que nenhum a menos, como eu falei no início, que era a nossa meta, que nenhum a menos, nenhum aluno fique sem ter o defeito do atendimento. Quero também dizer que Pomerode já tem há muitos anos um programa que se chama Padra, Programa de Atendimento aos Diferentes Ritmos de Aprendizagem. É um trabalho de contraturno para crianças com dificuldades de aprendizagem, que não conseguem acompanhar o ritmo das aulas ou têm dificuldades pessoais, ou até ligadas a alguma questão de saúde também, que aí eles podem ter outro atendimento associado, e esse programa a gente está incrementando agora, devido à demanda maior, com a sondagem que a gente está aplicando também, para poder garantir que essa criança fique feliz, porque ela vem para escola e aprende, e aí ela vai continuar, ela não vai se perder. Esse é um esforço que a gente tem feito, juntamente com o doutor Sica que citou o programa Saúde na Escola, também temos aqui no município uma parceria com os postos de saúde para trabalhos de educação e saúde dentro das escolas. Então, esse é um pouquinho o relato do que Pomerode tem feito e do sucesso que tem garantido para uma grande maioria das crianças ter esse olhar. Há alguém olhando por mim e eu quero dar continuidade ao meu percurso escolar e ter sucesso também. Muito obrigado, Jorge, por esse relato importante e inspirador. Passo já a palavra agora para a última participação que é do Maurício da Silva, diretor e presidente da Fundação Municipal de Educação do município de Tubarão. Maurício. Todos conseguem acompanhar a apresentação? Sim. Dá para acompanhar a apresentação, deputada? Dá, sim. Para mim aqui está ok. Então, tá bom. Obrigada. Bom, por economia de tempo, jamais por descortesia, eu quero cumprimentar a deputada Marlene Fengler e ao cumprimentá-la solicito que todos que fazem parte dessa mesa virtual também se sintam cumprimentados. A minha fala vai ser em duas partes. Na primeira, eu vou apresentar um panorama da evasão aqui na rede municipal de Tubarão, comparar a nossa rede com ela mesma e também a comparação com o nível nacional. Então, como vocês podem ver, na segunda linha é a evasão do Brasil conforme os dados do Unicef, que nos informa que antes da pandemia havia 1,4 milhões de estudantes brasileiros fora da escola e a partir da pandemia esse número subiu para 5,5 milhões. Se nós acompanharmos a rede municipal de ensino de Tubarão, nós vamos ver que no ano de 2019, ou seja, antes da pandemia, nós tivemos 122 alunos evadidos. Graças ao trabalho do grupo de combate à evasão, 98% desses alunos retornaram e 24 deles foram encaminhados para o Ministério Público e também para o Conselho Tutelar. No ano de 2020, ou seja, no ano passado, nós tivemos 37 estudantes que não devolveram atividades, então nós consideramos esses estudantes com vínculo frágil com a escola e muito próximos da evasão. Já no ano de 2021, desses 37 estudantes que não devolveram atividades, 33 fizeram as suas matrículas e os outros quatro, eles foram para outras redes. então verificamos que mesmo com todo o impacto da pandemia, nós tivemos um número muito pequeno de estudantes, o ideal era que fosse zero, não é? É que não estão vinculados com a escola. O nosso plano de ensino, ele é norteado por duas perguntas, a segunda é justamente se, neste ano de 2021, aqueles alunos que tiveram muitas dificuldades no ano passado, no ano de 2020, devido à pandemia, e não preciso estar narrando aqui as dificuldades que todos que me antecederam já colocaram muito bem, se eles têm condição de acompanhar o ano de 2021. Então, nós estamos respondendo neste plano que estes alunos, ou seja, todos os alunos, eles dispõem no ano de 2021 de diversas políticas públicas que eles não tinham no ano passado. Por isso, a nossa crença afirme que eles podem, sim, manter-se na escola e também aprender. Então, eu estou listando ali do lado direito as sete iniciativas que a Fundação Municipal de Educação tomou. A primeira delas são as aulas presenciais que não tinham no ano passado, este ano tem, em novo formato. Não vou explicar o que é o novo formato, senão eu extrapolaria o meu tempo. A ênfase da minha fala vai ser justamente o monitoramento diário dos indicadores educacionais e a rede de proteção, depois eu vou voltar para aprofundar mais um pouco essa questão, o reforço no contraturno, o ponto 3, onde todos aqueles alunos que têm média menor que 7 em português e matemática, eles voltam duas vezes por semana na escola no contraturno para receber reforço nessas duas disciplinas, o ponto 4, todos os alunos conectados na internet, ou seja, nós estamos comprando, já compramos os tablets, agora estamos finalizando os chips para que todos os alunos de fato estejam conectados na internet, estamos fazendo um forte trabalho de estimulação e de alfabetização já desde a fase pré-escolar, estamos instituindo, essa parte ainda não está pronta, por isso estamos instituindo um bono por desempenho para todos os professores e aplicamos agora no segundo semestre o Aprova Tubarão que foi uma avaliação aplicada a todos os alunos nos finais de ciclo justamente para verificar onde esses alunos estão com relação a sua aprendizagem e a partir daí as estratégias que vão ser tomadas para poder estar superando as fragilidades e ao mesmo tempo também ampliando as potencialidades que esses alunos já têm. Eu vou direto aqui ao ponto 2 que é a ênfase da minha fala porque como todos viram nós tivemos um sucesso bastante grande com relação a manter os alunos vinculados na escola. O grande desafio agora é justamente não perder estes alunos ou seja fortalecer o vínculo desses alunos com a escola. Então o que nós fizemos? Nós criamos um sistema de monitoramento diário que eu já vou dizer do que se trata e como resultado deste monitoramento nós articulamos uma rede de proteção social que já foi mencionada pelo doutor João Luiz e eu apenas vou falar como é que ela se interliga. Este monitoramento ele é feito diariamente por todos os professores da rede onde ao fazer a chamada os professores identificam os alunos que faltaram os alunos que chegaram tardiamente e os alunos que não fizeram tarefas. Por que que nós avaliamos diariamente estes indicadores? porque eles nos informam justamente se o vínculo do aluno com a escola é um vínculo forte ou se é um vínculo frágil. Evidente que o aluno que falta de vez em quando que chega tarde na escola e não faz tarefa o vínculo dele com a escola é um vínculo frágil propenso ao abandono e muitas vezes em definitivo. Então o professor ele faz esse levantamento diário e ele lança no EducaWeb que é a nossa plataforma virtual. A partir dali já no dia seguinte o diretor da escola ele faz as incursões junto às famílias para tentar sanar um dos problemas ou os três problemas como for o caso. Se o diretor for bem sucedido na sua etapa ótimo se ele não for bem sucedido ele encaminha o caso imediatamente para o grupo multiprofissional da Fundação Municipal de Educação. O grupo multiprofissional ele é formado por psicólogos ele é formado por assistente social e também é formado por pedagogos. o que esse grupo faz? O mesmo trabalho com a família vai ver junto a família porque os alunos estão com o vínculo frágil a partir desses indicadores que eu acabei de falar. Se a missão desse grupo junto com a família for bem sucedido ótimo se não for bem sucedido então entra a turminha de amarelo ali que são os remédios que nós chamamos que é a articulação da rede de apoio. Nós começamos lá pelo lado esquerdo por exemplo com alimentação em casa aqueles alunos que ainda estão estudando em casa eles continuam recebendo alimentação em casa. Tem o grupo de combate à evasão que como eu já falei tem um trabalho muito bem sucedido pelo fato até de como eu já havia mostrado que no ano de 2019 ainda antes da pandemia os 122 alunos que se evadiram graças ao trabalho desse grupo 98 retornaram e os que não retornaram foram encaminhados evidentemente ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Nós articulamos nessa rede também a ATDEV que é a Associação dos Portadores de Deficiência Visual em Tubarão. Por que fizemos essa articulação? Porque fomos informados pelos ofertomologistas que a pandemia causou uma epidemia de miopia ou seja a meninada muito tempo à frente das telas com menos tempo à luz natural acabou tendo perda de visão. então esse pessoal está nas escolas fazendo os antigos e conhecidos testes de acuidade visual caso a criança apresenta perda de visão eles são encaminhados ao oftalmologista e se precisar do óculos então entra a assistência social. E pois continuando ali depois da ATDEV vem a Fundação Municipal de Saúde e justamente no setor de saúde mental. A semana passada a revista Veja ainda trouxe uma importante reportagem mostrando que os casos de ansiedade principalmente praticamente dobraram e nós temos casos bastante graves já desde antes da pandemia e que se agravaram agora inclusive de automutilação e assim por diante. Então na medida em que essa equipe multiprofissional constata que é um problema de saúde mental há uma conexão direta aqui com a Fundação Municipal de Saúde de Setor de Saúde Mental para poder fazer o atendimento desses alunos. A Fundação Municipal de Assistência Social entra com o CRAS com o CREAS ou seja com toda a sua rede nesses casos que são apontados pela escola. E num convênio com o SENAC foi criado o curso de português justamente para atender aquelas famílias que estão migrando para Tubarão. Tubarão recebe uma migração muito forte de estados vizinhos como Paraná e principalmente do Rio Grande do Sul mas nós já tínhamos recebido também bastante haitianos e agora venezuelanos e argentinos. Nós temos situação de que o aluno fala ou o professor não entende o professor fala ou o aluno não entende até porque as línguas são diferentes. Então nós criamos esse curso de português num primeiro momento para os pais e depois para os alunos também justamente para facilitar a comunicação. Então a articulação desta rede ela tem dado excelentes resultados porque a partir dos indicadores educacionais aqueles que eu já citei lá em cima nós possamos nós podemos acionar todos esses setores para que eles possam então estar atendendo as famílias com o propósito de fazer com que os filhos não só estejam na escola mas que a presença deles na escola seja uma presença que agregue de fato o conhecimento eu vou falar rapidamente aqui do contraturno que é uma política muito interessante devido toda a defasagem que os alunos receberam no ano passado mas além além disto além disto e aí nós temos feito um esforço muito grande com os professores porque depois do decreto 1408 as salas de aulas elas se tornaram positivamente mais complexas porque antes do decreto 1408 nós tínhamos os estudantes estudando 100% presencial aqueles que vinham para a escola todos os dias nós tínhamos os estudantes no sistema híbrido aqueles da semana em casa estudando semana na escola e os estudantes estudando 100% em casa o decreto 1408 todos esses estudantes estão na mesma sala de aula então eu costumo dizer que antes nós tínhamos uma salada porque estávamos todos bem estavam todos bem separados os alunos e agora nós temos um caldeirão temos eles todos juntos então além dos desníveis provocados pela pandemia tem os desníveis de antes da pandemia nós já tínhamos constatado os déficits de aprendizagem bastante importante o ano de 2020 foi o ano em que esses déficits eles se aprofundaram e agora no ano de 2021 além desses déficits nós temos esses desníveis que como disse causados pela pandemia por isso a articulação de toda aquela rede de aquela rede de atendimento de proteção social para poder dar o atendimento a esses alunos eu termino a minha fala porque é apenas de 50 minutos desculpa de 5 minutos para dizer eu gostaria que fosse 50 mas é apenas 5 para dizer que de fato a pandemia ela impõe muitas perdas para todos nós muita dor e muito medo mas ao mesmo tempo ela oportuniza que possamos rever e aprimorar processos e procedimentos pedagógicos e nós temos certeza que de toda esta dor de todas essas perdas de todos este medo vai sair uma escola muito mais inclusiva então é nesse sentido que nós estamos trabalhando até porque como disse nos oportunizou articular toda a rede de proteção social em favor não só da permanência desses alunos mas que seja uma permanência com sucesso deputada era isso que eu queria colocar e ficamos à disposição evidentemente para o debate se houver na sequência muito obrigada professor Maurício pelo seu relato nós poderíamos ficar aqui ouvindo a tarde inteira essas experiências exitosas porque certamente elas contribuem muito para aquilo que nós estamos discutindo aqui que é o grande desafio que é como conter a evasão e o abandono dos nossos alunos como trazê-los de volta como transformar nossas escolas também em espaços interessantes para os nossos alunos aquilo que eu que eu ouvi aqui também talvez esse seja um dos nossos maiores desafios também como fazer com que a escola seja realmente um espaço interessante não só obrigatório mas interessante para que os nossos alunos aqueles que não abandonaram ou que não saíram das escolas por necessidade mas eu ouvi vários relatos também de crianças e enfim de estudantes de adolescentes reclamando muito disso também da falta de interesse da falta do espaço escolar precisar também de se reciclar se renovar se transformar se modernizar então talvez esse é um debate um pouco mais profundo mas acho que ele está inerente em todas as falas aqui então acho que é também um tema que a gente precisa discutir além das questões pontuais mesmo do que fazer para trazer os nossos alunos de volta à sala de aula eu não sei se alguém quer fazer alguma a Sharon ou a a Patrícia querem fazer algum comentário alguém mais quer fazer algum comentário nós também já estamos com a hora bastante adiantada e também temos uma outra comissão aqui em seguida mas se alguém quiser fazer alguma consideração senão a gente já vai se encaminhar para os encaminhamentos finais Patrícia Zimmermann por favor querida só um pouquinho deu? deu pode falar Patrícia fechou de novo agora sim agora sim não só para agradecer deputada Marlene deputada Luciane eu vi a deputada disse também o convite dizer que por ordem da Delegacia Geral da Polícia Civil a Polícia Civil está à disposição para o que precisar a gente sabe que a entrada da polícia as atividades da polícia na escola elas devem ser feitas no intuito mais de aproximação com a comunidade escolar então o que precisar de auxílio que a Polícia Civil puder auxiliar a gente está à disposição tá bom? era isso obrigada muito obrigada alguém mais querendo fazer algum comentário alguma Sharon está aberto boa tarde a todos e todas cumprimento a todos de forma rápida na pessoa da deputada Marlene até para não perder muito tempo e gostaria só de ressaltar como eu tenho atendido muitas mães em função da minha atividade ainda existe muito receio com relação à pandemia por mais que a gente esteja vendo os números no estado caírem e eu vejo como algo muito positivo a vacinação dos adolescentes no momento espero inclusive que ela seja acelerada uma conversa com o doutor Macario sobre isso recentemente porque as mães ainda têm muito medo medo pelos seus filhos medo pelos familiares isso eu vejo como um ponto importante de ser trabalhado em conjunto com a Secretaria da Saúde do estado também e fico muito contente em escutar a respeito da proposta da deputada Luciane um auxílio para as famílias hipervulneráveis justamente para que esses adolescentes daí eu não falo tanto das crianças mas mais dos adolescentes não precisem encontrar outros meios de subsistência que a gente sabe qual é o maior meio que existe hoje ainda que é o tráfico então esse auxílio eu acredito que seja de extrema importância ser trabalhado também agradeço o convite deputada Marlene mais uma vez e parabenizo pela iniciativa fico extremamente feliz que o assunto esteja sendo discutido com todas as instituições novamente como vários outros que a deputada tem encantado obrigada Sharon doutor João é isso? eu tinha pedido a palavra ou entendi errado? obrigado deputada bem rapidamente só para complementar porque tivemos falas muito ricas e eu queria parabenizar o professor Maurício da minha tubarão eu sou nascido e criado em tubarão o professor Jorge também que já conhecia o trabalho do Pomerode também de muita qualidade enfim e eles mostram como é que é possível fazer esse movimento de resgate esse movimento de manutenção de permanência dos alunos de sala de aula então que a gente tenha mais tubarões e mais pomerodes aí pelo estado parabenizar o trabalho deles e dizer que alguns pontos só que foram levantados que eu gostaria só muito rapidamente de reforçar dizer que nós temos de toda essa demanda da invasão escolar nós lançamos ainda em 2019 um curso EAD então quem está nos assistindo é um curso gratuito disponível na nossa plataforma online que é o curso do Programa Apoia em Frequência Escolar e o Programa Apoia está lá na nossa plataforma ead.npsc.mp.br é só acessar e fazer o curso já temos aí mais de 3 mil inscritos e concluindo esse curso lançamos também a cartilha de saúde mental no retorno das aulas presenciais também disponível para download no nosso site no site do Ministério Público é só entrar lá e baixar fazer a utilização assim como também temos o material estamos na semana semana estadual de combate ao bullying temos todo o material pronto quem quiser fazer o download utilizar em sala de aula utilizar nos seus espaços sobre o bullying tem folder tem cartilha tem até um gibi para colorir então material bem interessante gratuito disponível também no site do Ministério Público para download e para fechar mesmo deputado a atuação do Ministério Público desde o ano passado já foi mencionado o formulário de busca ativa esse ano trabalhamos com muitas recomendações muitas recomendações aos gestores com muitas reuniões locais reuniões a nível de estado temos uma reunião essa semana inclusive com os promotores para retomar esses pontos entre eles a questão da evasão escolar e queria alertar deputada para a importância de nós olharmos também para a primeira infância como foi mencionado pela deputada Luciane vários estados tem instituído benefícios para os órfãos da covid esse é um tema que eu acho que devemos discutir aqui no estado também até como forma de prevenção a futura evasão escolar precisamos de fato ampliar as vagas em creche garantir a pré escola alfabetização na idade certa temos feito esse movimento no comitê estratégico de monitoramento dos planos de educação o tempo integral queria reforçar a importância do tempo integral o estado ano que vem vai implementar o ensino médio o novo ensino médio em todas as suas escolas que pressupõe uma carga horária mais elevada e nós temos um número muito baixo de matrículas no ensino fundamental em tempo integral então um aluno que permanece a sua trajetória escolar inteira estudando meio período quando ele vai para o ensino médio que ele tem a concorrência do mercado de trabalho ele vai ser obrigado entre aspas a permanecer o dia inteiro na escola e isso pode gerar então um risco ainda maior de evasão então é muito importante que os municípios implementem também o tempo integral para garantir que esse aluno durante toda a sua trajetória escolar desde o da creche na pré escola posteriormente eventualmente no fundamental e no ensino médio ele permaneça no tempo integral sem prejuízo de outros projetos e tudo mais e eu queria fechar deputada mesmo com a importância que os exemplos de Tubarão e Pomerode nos trazem da implementação no estado de Santa Catarina seja na rede estadual nas redes municipais da lei 13.935 de 2019 que é a lei que estabelece a obrigatoriedade de contratação de profissionais da psicologia e do serviço social para atuarem na educação junto com os nossos pedagogos com os nossos professores profissionais da educação e essa lei já teve seu prazo encerrado ela só não foi implementada em muitos municípios por conta da lei complementar 173 que proíbe a contratação de novos profissionais então é muito importante que os municípios se organizem o próprio estado também que ainda não fez esse movimento temos discutido isso com o estado também mas ainda não foram criados os cargos e não há ainda um encaminhamento nesse sentido porque essa equipe ela tem uma função importantíssima no acompanhamento desses alunos em situação de evasão ou em risco de evasão escolar ou de abandono como os exemplos de Tubarão e Pomerode nos mostraram e deixar por fim então um recado eu falei em deixar nenhum aluno pra trás o professor Jorge falou em nenhum a menos então eu queria deixar esse recado para os nossos professores professoras conselheiras e conselheiras tutelares que estão assistindo todos os integrantes da rede que esse tem que ser o compromisso de cada um de nós o compromisso ético o compromisso profissional o compromisso social de não deixar nenhum aluno pra trás nenhum a menos vamos ter que buscar um por um de casa em casa um esforço conjunto para que a gente consiga entregar para a sociedade catarinense um futuro melhor e para essas crianças e adolescentes o seu futuro que se dá sem dúvida nenhuma por meio da educação não há outra forma de desenvolver um ser humano e a sociedade sem ser por meio da educação educação de qualidade obrigado muito obrigado doutor João eu estou vendo que o professor Maurício também quer quer dar mais uma contribuição é isso? está me ouvindo? agora sim na verdade é para o doutor João Luiz doutor João Luiz eu fiz uma provocação ao Ministério Público local e não estou pedindo para o senhor se posicionar agora mas para nos ajudar nessa questão a pergunta é a seguinte o município é obrigado a oferecer vagas online para os pais cujos filhos não tem comorbidade e não querem mandar os filhos para as vagas presenciais? nós temos vagas presenciais para todos mas tem alguns pais que mesmo com os filhos não tendo comorbidade querem manter os filhos estudando em casa os benefícios já foram todos falados e todos já sabem de quando a criança vem para a escola mas o município é obrigado a continuar oferecendo essas vagas online se nós temos vagas presenciais para todos? Obrigado professor essa é uma discussão que foi feita no comitê estratégico de retorno às aulas e a deliberação do comitê foi remeter a uma decisão de cada município de cada rede na verdade a rede estadual tomou a sua decisão e as redes municipais também e a rede particular em cada escola que tem a sua autonomia pedagógica a posição do centro de apoio eu posso falar enquanto centro de apoio porque cada promotor e promotoria tem sua independência funcional então o promotor pode entender de maneira diferente mas o nosso posicionamento enquanto centro de apoio como temos orientado os promotores e promotoras de justiça resguardada a independência funcional é na linha do que o senhor colocou e que todos já colocaram de que os benefícios do ensino presencial eles superam os riscos de contaminação e que se o município no âmbito da sua autonomia no exercício da sua autonomia estabeleceu que o retorno era obrigatório para todos os alunos exceto aquele grupo de risco porque nesse caso a própria legislação e a portaria proíbe e o estado até a portaria do estado até flexibiliza isso diz que em casos sem gravidade com atestado médico mesmo com comorbidade o aluno pode retornar presencialmente mas se o município deliberou que esse retorno vai ser 100% para todos os alunos salvo grupo de risco os alunos todos os alunos devem retornar se aquele aluno que não é grupo de risco ele deve retornar presencialmente de acordo com a disponibilidade do município mas essa é uma decisão como eu tenho mencionado que cabe a cada município de acordo com a sua autonomia sua discricionalidade e nós temos visto que muitos municípios têm voltado dessa forma alguns outros têm mantido essa possibilidade do ensino remoto e a opção dos pais outros têm feito de forma gradual o Joinville retornou inicialmente só com os anos iniciais agora está voltando com os anos finais também então aí fica a critério de cada município de acordo com a sua realidade com o tamanho das suas salas com a sua estrutura pedagógica com a sua estrutura do remoto também de fazer essa definição e fazer essa comunicação de forma clara aos pais fazer essa sensibilização tenho conversado muito com os colegas sobre isso de claro colocar isso como uma obrigação mas fazer esse contato o diretor conversando o professor conversando explicando mostrando que a sala de aula é um espaço seguro mostrando para os pais que é importante o aluno ir presencialmente não só para fins de aprendizagem mas de socialização de proteção então esse trabalho conjunto eu entendo que ele é fundamental e que a gente vá caminhando gradualmente para esse retorno presencial na medida do possível de todos os alunos porque a educação se faz presencialmente é isso satisfeito professor então tá bom já respondeu aqui ao vivo e a cores bom como nós realmente estamos já com o nosso horário aí estourando eu queria fazer uma sugestão de encaminhamento primeiro queria agradecer de coração a cada um de vocês que atendeu o nosso convite eu até ia mudar a data dessa audiência porque eu fiz uma cirurgia e acho que dá para ver que eu estou meio com a voz um pouco ruim mas eu acho que o tema é tão importante e tão urgente que não dava para esperar mais uma semana essa foi a primeira foi uma audiência pública foi uma conversa para que a gente pudesse a Assembleia ser o que o Dr. Sica falou um catalisador de ações tentar fazer com que a gente possa através da experiência de cada uma das instituições pensar e construir um caminho um caminho seguro para trazer as nossas crianças de volta às salas de aula que deve ser o nosso objetivo maior e aí através de diversas ações que aqui foram mencionadas mas para que a gente tenha um pouco mais tenha mais tempo ou possa fazer um grupo eu também acho que seria interessante aquilo que também o Dr. Sica e outras pessoas aqui sugeriram que se crie ou daí eu já quero inclusive pedir permissão aqui para os colegas não é nem criar um outro grupo de trabalho a gente já tem um grupo aqui que é o grupo que é o grupo de trabalho em defesa dos direitos da criança e do adolescente que a gente poderia aproveitar esse mesmo grupo só colocar uma outra uma outra ação que seria essa de acompanhamento e a definição e acompanhamento das ações do Estado enfim do poder público com esse objetivo de conter a evasão e o abandono escolar e aí a gente já poderia chamar uma reunião para a próxima semana e aí sim a gente monta fazer um documento que possa ser encaminhado ao governo do Estado com as ações que com as sugestões que aqui foram dadas hoje hoje acho que a gente oficializa isso ao governo do Estado e a todos os membros desse dos integrantes desse grupo de trabalho e aqui me permito até ler as instituições que fazem parte para ver se acho que aí a gente inclui também o doutor Sica que não estava aqui que seria o Tribunal de Contas mas em princípio então seria o Tribunal de Justiça através da desembargadora Rosane Portela Wolf a Secretaria de Desenvolvimento Social como foi falado aqui muito bem falado que a gente precisa de equipes multidisciplinares então a Secretaria de Assistência Social que é a Neylin Brugman a Patrícia Zimmerman também delegada que está participando aqui também da Polícia Civil o Enio Gentil que é da OAB a Sharon que é da Defensoria Pública o Major Ricardo Silva Souza representante da Polícia Militar a Janice Merigo assistente social da Federação da FECAM o Gilberto Rád que é conselheiro representa aliás associação dos conselheiros e ex-conselheiros tutelares da Catarina o Valdir Guguel que é do SEDCA a Fernanda que nesse grupo de trabalho representa a Secretaria da Educação também a Fernanda Zimmerman o Ralei Cruz representando a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina também a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa a Comissão de Educação o Wilson Ney Gonçalves assessor técnico da Comissão de Educação aí também a deputada Luciane e a Rose Margarete Maia representante da União Nacional dos Dirigentes da Undime e aí também eu sugeriria a participação do doutor Sica que eu acho que é extremamente importante porque ele também pode tem esses dados que são importantes para que a gente pense em qualquer tipo de ação que esse grupo possa efetuar então eu aqui na verdade estou colocando isso para vocês e pedindo aí a opinião de vocês na verdade se poderia ser esse o caminho para que a gente possa marcar já uma reunião para a próxima semana e aí a gente conversar já sobre os pontos que foram sugeridos aqui e aí a partir disso fazer um documento e encaminhar para os órgãos competentes poderia ser isso ou alguma outra sugestão todos concordam então tá bom então já durante essa semana a gente passa eu passo a equipe aqui da assessoria passa para vocês algumas sugestões de data para que a gente possa marcar então essa nossa primeira reunião e aí inclusive também buscar informações acho que a secretaria da educação também me parece que está pensando também nessa possibilidade de ter essa essa bolsa ou esse apoio enfim para os estudantes ou para as famílias em situação de vulnerabilidade se isso vai acontecer ou não e aí e se não para a gente também fazer encaminhar isso como uma das propostas e por fim também eu acho que eu não sei o que vocês acham mas eu acho que se o estado tivesse a condição também de repente até desses exemplos que foram colocados aqui como certamente a gente tem muitos outros no estado de Santa Catarina se pudesse fazer uma campanha institucional mesmo campanha de conscientização aqui no estado de Santa Catarina para a sociedade como um todo para que todos se sintam responsáveis partícipes e façam a sua parte na busca ativa não necessariamente do apoio e da busca ativa das escolas mas na busca ativa da sociedade mesmo de trazer as nossas crianças de volta às salas de aula que é o lugar de onde elas não devem sair a não ser quando elas concluam a sua educação formal não sei se vocês acham que dá para a gente incluir isso também mas aí na próxima aula já discutimos isso também mas aí eu já também a gente já pode fazer uma consulta ao governo do estado para tentar para ver se seria possível em termos orçamentários se o estado teria essa disponibilidade ou essa disposição também de fazer uma campanha nesse sentido acho que aí a gente teria uma coisa uma ação integrada e mais completa ok então já agradeço mais uma vez muito mesmo de coração a participação de todos vocês aqui doutor João sempre muito prestativo gentil com muitas informações importantes que nos ajudam demais a construir políticas públicas caminhos ideias projetos enfim na busca de soluções para os nossos problemas a Elisiane muito obrigada o professor Maurício muito obrigada pelo seu pela pela sua sua experiência que compartilhou aqui hoje muito importante que certamente pode servir de referência para muitas outras escolas como muito bem disse o doutor João da mesma forma Jorge muito obrigada também pela excelente iniciativa de vocês aí que teve um grande sucesso e que também vai servir de exemplo e de inspiração para outros municípios para que façam o mesmo muito obrigada também a Rose a Sônia muito obrigada aqui ao doutor Gerson que já foi embora a Luciane também sempre parceira aqui nas causas da educação FECAM e também a Undime que se fez presente aqui hoje à tarde então muito obrigada a todos e durante a semana a gente encaminha algumas alternativas de datas para que a gente possa fazer imediatamente uma reunião e a partir disso encaminhar fazer os nossos encaminhamentos dessa audiência pública muito obrigada e um abraço a todos e um abraço a todos